Eu saí na rampa aqui, fazer esse vídeo aqui pro Adelmo, que perguntou, tá aqui ó, será que dá pra ler aí? Mojave National. Preserve aí, preservação. Então tá aqui saída 100, também tem que só dar o 40. Tem uma placa pro Mojave aí. Tem as cavernas Beachel, tem uma placa ali também virando à direita. Aqui eu vou te falar que eu já vi na estrada passando raposa, já vi uns animais aí. Voltando aqui pra Interestada 40, Freeway, aqui ó. Tudo escuro. Deixa eu subir o meu banco. Aqui eu vou passar a máquina.